Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos. E hoje vamos conversar sobre a situação dos países periféricos e dependentes. A América Latina vai virar um México? Nós vamos aproveitar para conversar com o professor Waldir Rampinelli, aqui da história da UFSC, que passou aí os últimos meses lá no México e vai nos contar como está a situação desse país, que tem o triste destino, não é Rampinelli, de estar tão perto dos Estados Unidos. E para fazer o debate e o diálogo ligando essa situação conjuntural e estrutural do México com a América Latina, temos também a presença do querido professor José Martins, professor de Economia aqui da UFSC. Começamos então contigo, Rampinelli. Nesses meses no México, o que foi possível observar desse país que está também passando por uma crise tão profunda? O México é o país das grandes rebeliões e das grandes revoluções. Elas marcaram não só o período colonial, como o período pós-independência. Só que foram rebeliões e revoluções que foram vencidas pelo capital. O capital comeu ao longo do tempo tudo isso que o povo mexicano foi fazendo. As duas últimas revoluções anti-revoluções foi a de 1982, com Miguel de la Madrid, e a de 1992, com Carlos Salinas de Gortari, em que eles conseguiram reverter avanços sociais da revolução. E colocaram, por exemplo, na última, as terras comunais dos indígenas, as terras erridais dos povos originários, à venda. Portanto, o capitalismo venceu o processo revolucionário. Como está o México hoje? Aprofundando a sua dependência, aprofundando o seu subdesenvolvimento. Nesse momento, o México está numa discussão muito grande com os Estados Unidos sobre o Tratado de Livre Comércio, que nós aqui conhecemos pela sigla NAFTA. E a negociação é muito dura, porque o governo Trump é um nacionalista, um protecionista, um defensor radical das posições econômicas dos Estados Unidos, e ele quer reverter todas as pequenas vantagens que o México tem neste Tratado de Livre Comércio. E quer transformar o tratado num tratado a curto prazo, que dure apenas cinco anos. Isso não interessa para um país e para ninguém, que geralmente se tem uma proposta maior. O desemprego aumenta, o crescimento é pífio, e a economia informal e subterrânea cresce a olhos vistos. Eu diria hoje, temos regiões no México, principalmente no norte, Sinaloa e Sonora, que faz divisa com Arizona, a parte mais embaixo, que é Michoacán, e a parte do Golfo, que é tomada pelo crime organizado, os grandes cartéis. E aí não funciona mais o Estado de Direito. Tanto que nessas regiões são os grandes narcotraficantes que fazem a função do Estado. Diria um deles, conhecido como El Chapo, que agora se encontra preso nos Estados Unidos, ele é proprietário, junto com o seu grupo, de 288 empresas. Eles empregam 150 mil pessoas, principalmente camponeses que plantam amapola, ela é processada e vai para os Estados Unidos. Lembrando que os narcotraficantes mexicanos trabalham em conluio com os narcotraficantes estadunidenses, que lá são tantos quanto os daqui. Portanto, a economia mexicana, nesse momento, é uma economia que cresce mais que a brasileira, obviamente, mas não responde mais às necessidades do país. Se nós tomarmos, por exemplo, o principal alimento do mexicano, que é o milho, ancestral, vem da Mesoamérica, o México hoje importa milho dos Estados Unidos. E, obviamente, não é o milho que o mexicano quer comer. E não há perspectiva de mudança nenhuma no México. Por quê? Porque vamos ter eleições no ano que vem, e o candidato que tem alguma chance de ganhar, que é Andrés Manuel López Obrador, é um candidato de centro-esquerda, cuja pauta principal é o combate à corrupção. E não trata da dependência do subdesenvolvimento da situação mais profunda do país. Então, o México, infelizmente, está muito longe de Deus e muito perto dos Estados Unidos, como dizia Porfírio Dias. E aí, José Martins, esse quadro do México é um quadro que pode evoluir para toda a América Latina? Então, o que o Waldir acaba de colocar, uma coisa muito importante, é a imagem que ficou para mim é o seguinte, que o México é um país, um país hoje sem alma, sem alma. Quer dizer, retiraram a alma do povo mexicano, retiraram a alma da nação mexicana, e é isso a imagem que ficou. Me parece que, para falar em uma outra grande economia, em um grande país da América Latina, também em Argentina, Argentina é isso também. Essa foi a definição que um amigo meu argentino deu. A ditadura militar e o imperialismo, a ação do imperialismo, até a Guerra das Malvinas, etc. Eles conseguiram retirar a alma do argentino. O argentino perdeu a alma. Então, eu acho que o México, o mexicano e o argentino, há um bom tempo já perderam suas almas. As almas, então, é um território sem qualquer sentido nacional. E agora, chegando então na outra grande economia da América Latina, que é o Brasil, é isso que eu queria fazer, essa relação entre as principais, o que está acontecendo nas principais economias. Eu acho que aí, tanto na América Central com o México, a América do Norte do México, como na América do Sul, pegando o Brasil e a Argentina, a gente já vê o sentido, isso é uma questão de método científico. Desculpe, Trindade Tobago, mas Trindade Tobago não vai determinar sentido nenhum para a América Latina. Então, são essas três economias, essas três nações, México, Argentina e Brasil, que determinam o sentido. E essa coisa da perda da alma, nós brasileiros, claro, nós já passamos por momentos aqui muito ruins também, nesse sentido México e Argentina, mas nós estamos vivendo atualmente, atualmente nós passamos aqui no Brasil esse mesmo processo, e é isso que tem de novo. Para o brasileiro, principalmente, para os brasileiros, para o Brasil, para a maior economia, que eu chamo sempre do boletim, a maior economia do mundo ao sul do Equador, ao sul do Equador, nós estamos vivendo esse processo de extração da alma da nação brasileira. O que quer dizer, em termos econômicos, agora, trazendo o ponto econômico, nós vamos discutir bastante, eu acho que o sentido é esse. Há uma indefinição, como o próprio Waldir colocou no negócio da nafta, há uma certa, e nesse momento, a crise, a crise das economias e dos países latino-americanos se resume em uma palavra que eu chamo de indefinição produtiva. Indefinição produtiva. Essa coisa do presidente dos Estados Unidos querer destruir o nafta, essa coisa da Argentina não sair da crise econômica, o Brasil também, tem a ver com uma indefinição da estrutura econômica. E essa indefinição, nós vamos falar aqui, isso cria, eu só quero adiantar o seguinte, cria uma coisa absolutamente nova no meu ponto de vista, e olha que eu estou nessa estrada de análise da economia, da economia mundial, da economia brasileira, da economia... Há muito tempo, já estou aí há uns 40 e tantos anos, diariamente estudando economia internacional, economia brasileira, ciclos econômicos, escrevendo, dando aula, orientando e tal. E posso dizer que esse é um momento extremamente importante. Eu sei, eu tenho visto as minhas palestras, principalmente, quando eu falo isso, as pessoas não me levam a sério. Entra por um ouvido, sai por outro. Eu acho que a razão mais importante dessa impossibilidade de entender o que nós estamos vivendo, o que tem de novo, é uma certa incapacidade de considerar a boa análise econômica, é uma incapacidade de entender a economia. mesmo entre os chamados marxistas, há uma imbecilização muito grande da coisa teórica, da economia, essa coisa de financiarização, crise estrutural, isso não leva a nada, gera uma impotência de análise e, portanto, de compreensão dos fatos e das perspectivas terríveis. Então, é isso. Eu colocaria em primeiro salientar esse ponto. claro que não é só na América Latina, nós estamos falando aqui de América Latina. Estamos vivendo, em particular no Brasil, em particular no Brasil, na maior economia ao sul do Equador, um momento extremamente importante de virada histórica. muito bem, nós vamos ampliar esse debate, discutir mais profundamente isso nos próximos blocos. Segura aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo subdesenvolvimento e dependência na América Latina. A América Latina vai virar um México e a gente conversava aqui com o Valdir sobre a situação do México e uma das questões mais, uma das caras do México que aparece muito é justamente a questão da violência, não é, Valdir? Tu estiveste mais na região do DF, mas estados como, por exemplo, o estado de Guerreiro é uma coisa impressionante, os corpos aparecem pendurados nas pontes, quer dizer, essa coisa da violência também é um aprofundamento de todo esse processo de crise e de crise financeira também, né? Sem dúvida, isso é uma consequência do avanço do capital. As pessoas se organizam em organizações criminosas para poder acumular e ganhar dinheiro e dominar a região. O México, hoje, tem verdadeiras guerras internas, tanto é que para um jornalista é muito mais fácil cobrir a guerra da Síria do que a guerra no México. Por quê? Porque na guerra da Síria você tem uma posição, sabe onde o inimigo está e sabe o que o inimigo quer. Nas guerras do México, não. Você está numa região e, às vezes, o inimigo é a polícia federal, é o exército, é o crime organizado. Então, a população se sente totalmente indefesa e procura defender-se. Como? Os indígenas, mais ao sul do México, criam a polícia comunitária, que é eleita por eles, trabalha durante um ano, depois volta para a sua profissão normal. É uma polícia que conhece as pessoas, as crianças, as mulheres, os adultos e protege as regiões também do avanço das multinacionais. É uma polícia muito importante porque ela vem historicamente desde os povos originários. Se bem que, oficialmente, agora ela completa 22 anos. É uma polícia armada com fuzil que é ilegal perante o Estado, mas ela é legal diante da comunidade. E aquela comunidade se sente protegida por essa polícia. O narcotráfico ali não entra, as multinacionais têm dificuldade e ela tem essa vantagem. Em outras regiões não indígenas, a população cria aquilo que se chama as autodefesas, que são grupos também armados, organizados, que não só lutam contra o crime organizado, mas também determinam como a população tem que se comportar. e muitas vezes esses grupos são de uma orientação conservadora e aí perseguem os movimentos sociais, principalmente os partidos políticos de esquerda, os movimentos sociais que reivindicam direitos humanos. Por quê? São grupos nitidamente de direitas, armados, principalmente com armas longas, pesadas, com caminhonetes. na entrada das cidades, eles põem lá os sacos de areia e a população presta, então, ajuda a eles e não mais à polícia e não mais ao exército. Então, o que é isso? É um salve-se quem puder. E a consequência de toda esta violência está exatamente por conta do capital. é o capital que leva a essa situação em que a população tenta se salvar de todas as maneiras. Alguns, não suportando mais isso, principalmente na região norte, onde o capitalismo é mais desenvolvido e ali funciona as autodefesas, abandonam o México e vão para o outro lado, Estados Unidos, na busca de uma vida melhor. Obviamente que não encontram, porque a situação do outro lado também é muito complicada. e, além do mais, para ir para o outro lado tem que passar na fronteira mais perigosa do mundo, que não é da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que, inclusive, é desmilitarizada. A fronteira mais perigosa do mundo é essa que divide México e os Estados Unidos. São 3.140 quilômetros aonde você encontra de tudo, desde ossadas humanas espalhadas pelo deserto tráfico de seres humanos e tudo que você imaginar tem nessa fronteira, que é uma das mais militarizadas e perigosas. E, José Martins, diante disso que conversávamos no primeiro bloco sobre essa novidade que aparece hoje no Brasil, do ponto de vista econômico, explica um pouco melhor isso para o nosso telespectador sobre o que efetivamente é essa novidade e se é uma novidade ruim. Não, a novidade não é questão de ruim, é novidade do capital. A novidade basicamente surge no último ciclo, no último período de crise de 2008 e 2009 e a posterior recuperação da economia capitalista mundial. Nessa recuperação, como foi o choque, não foi uma crise geral, uma crise catastrófica, o capital conseguiu ainda com uma certa dificuldade evitar uma depressão econômica global, mas só que o choque, o peso desse último período de crise foi tão grande que exigiu para o capital condições de valorização, ou falando de uma forma mais direta, uma taxa de lucro global muito maior, vamos dizer, muito maior do que antes. E aí os países dominados principalmente, também a periferia, quando o Valdir descreve essa fronteira, a fronteira do México e Estados Unidos, é impressionante, a imagem que eu tenho é a fronteira do imperialismo e das economias dominadas, o resto do mundo, a periferia, aquela coisa. Então, o que acontece, é que as economias periféricas, as burguesias desses países são obrigadas a aumentar ainda mais a exploração para poder participar do comércio e da economia mundial. Bom, a produtividade, ou seja, a taxa de exploração da classe trabalhadora não é uma coisa simples politicamente, quer dizer, é uma violência política do Estado. Então, todas essas reformas que nós estamos vivendo no Brasil, reforma trabalhista, previdência, etc, etc, visa, você congela os gastos públicos, visa unicamente, em primeiro lugar, rebaixar com muita brutalidade o nível de rendimento dos trabalhadores, segundo, rebaixar principalmente as condições de trabalho e de existência nos bairros. Então, você cria exploração, você impõe um aumento brutal da exploração de um lado e, simultaneamente, um aumento da miséria. O Valdir está falando do México, mas nós estamos vendo, você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, o Brasil já entrou nesse processo também de regiões absolutamente ingovernáveis, que mesmo o exército querer resolver o problema da Rocinha não resolve mais, não resolve mais o problema. Então, o que tem de novo? O que tem de novo é a gente pensar que esse, em primeiro lugar, se isso, pensando no Brasil, o México também, a Argentina também, mas vamos pensar no Brasil, que é o determinante, não é questão de determinante. Em primeiro lugar, será que é possível o Brasil reestruturar as condições de valorização do capital aqui, de modo a ele se integrar de novo na economia mundial? Ponto de interrogação. Para isso, ele vai ter que, os trabalhadores brasileiros vão ter que ter o salário dos mexicanos, que são os mais baixos do mundo há muito tempo, já há décadas, vai ter que equivaler ao salário dos brasileiros, as condições de vida, ao indiano, aos indianos, Bangladesh, etc. A própria China, que também é um trabalho escravo, salariado, brutal, o salário no Brasil, já existem algumas indicações de que os salários do Brasil já começam a ficar abaixo dos chineses, que é uma brutalidade imensa. Isso, em primeiro lugar, será que eles vão conseguir? Para conseguir, é claro que, você falando de economia, não há limite, não há limite para a exploração, mas só que o limite é o segundo ponto, que é a ingovernabilidade. que se você enfiar pela guela da classe trabalhadora e pela guela também da nação como um todo, esse novo patamar de lucratividade do capital, você cria uma situação, primeiro política, de ingovernabilidade e, imediatamente, uma situação social que leva à guerra civil e à revolução. Muito bem, a gente segue discutindo essa temática no próximo bloco. Guarda aí. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico hoje com a presença do professor Valdir Rampinelli e também com o professor José Martins, que é responsável pelo boletim de crítica da economia que tu podes acessar na página criticadaeconomia.com.br Esse boletim existe há mais de 30 anos, ele também pode ser assinado e deve ser assinado, porque é uma crítica semanal da economia e a pessoa fica realmente inteirada do que está acontecendo não só no Brasil como em todo o mundo. Vale a pena fazer esse esforço e dar esse apoio para que esse boletim continue por mais 30 anos. E a gente estava aqui falando sobre essa crise toda na América Latina, né, Rampinelli? E lembrando que aqui no Brasil quando houve todo esse processo da destituição da Dilma e todo esse processo que levou o Michel Temer ao governo, se viu muito à direita e os movimentos aí que apoiaram o golpe falar, né, que se o PT continuasse o Brasil ia virar uma Cuba, ia virar uma Venezuela, a gente está vendo que nós estamos indo para um lugar ainda pior, né, que é justamente virar o México, né? O que que tu me diz? Bom, se virássemos uma Cuba ou uma Venezuela estaríamos bem. Para quem não sabe, eu gostaria de lembrar que Cuba acabou com o analfabetismo em 1961. O Brasil hoje tem 13 milhões de analfabetos. O México tem 6 milhões de analfabetos. Cuba, isso é uma carta da ONU. Desde 1961 não tem mais nenhum analfabeto. Que tal? Bom, esta situação, Helene, é uma situação caótica em que o capital na busca da apropriação vai criando verdadeiras guerras internas. E é onde eu falava antes, vai surgindo narcotráfico, organizações criminosas, mas a população também se movimenta. E se movimenta como? Se organizam as mulheres, se organizam os indígenas, se organizam os camponeses, os professores, e se incrementa a luta de classes. Portanto, são países em que as lutas de classes cada vez crescem mais. O Adolfo Gilles, historiador mexicano, lembrava que nós vivemos tempos de ira iracunda e não tempos de esperança. Esperar significa ver o que vai acontecer. Ira significa organizar-se. Portanto, ira iracunda. Um grande historiador mexicano com o qual eu estive, Paco Inácio Taibo II, na camiseta que ele usava, ele diz menos paz e mais rebelião. É isso que precisamos. Menos paz. Essa paz dos cemitérios em que o capital nos chama a sair de branco na rua pedindo paz, rasguem o branco e joguem fora a vela. Nós precisamos de rebelião e rebelião contra este capital. Por quê? Porque o capitalismo está entrando numa época em que ele está fazendo um verdadeiro despojo da população. O que isso significa? Ele está tirando cada vez mais e ele não tem limites em tirar. É uma verdadeira unificação financeira internacional. E essa dominação que é universal e abstrata ela parece intocável, ela parece ela é despótica, ela pega o material e nós temos que nos juntar e incrementar essa luta de classes. Isso é fundamental. Por isso eu vejo com muita perspectiva e com muita organização que as comunidades e os povos se organizam. E diria mais Zé Martins, quando estes povos se levantarem verdadeiramente contra este despojo e esta submissão imposta nós teremos rebeliões infindáveis. E essas rebeliões são fundamentais como diz o Henrique Dúcio porque elas começam de maneira desorganizada e aos poucos vão se organizando e vão se transformando em processos revolucionários. Ele diz o que é rebelar-se? Levantar-se com entusiasmo tendo os deuses por dentro e quando as pessoas se levantam tendo os deuses por dentro as pessoas vão se levantar para buscar uma vida nova e obviamente punir severamente todos aqueles que nos colocaram esse tipo de dominação de exploração de humilhação por isso eu vejo com muita perspectiva as rebeliões e termino dizendo menos paz e mais rebelião e aqui no Brasil Zé Martins estava falando da questão da ingovernabilidade a gente ainda não viu essa explosão está começando já teve algumas mobilizações tivemos greve geral então como é que tu vê isso? Está crescendo? Está crescendo veja eu estava pensando o Waldir falou muitas coisas interessantes e que eu vou voltar daqui a pouco mas o problema é o seguinte esse avanço do capital ele se dá mundialmente vamos datar desde 2009 na recuperação então a Europa ontem por exemplo eu vi uma notícia sendo noel do país a cidade de Luz Paris está cheia de bidonville quer dizer favelas generalizadas na famosa cidade de Luz a Inglaterra também o problema a Alemanha com favelas os Estados Unidos nem se fala os Estados Unidos mas e lá houve uma coisa que foi o desmonte do chamado Estado Social ou da Social Democracia ou do Estado do Bem-estar Social era a forma a forma de controle digamos assim da governabilidade da luta de classe que eles encontraram inclusive os Estados Unidos também com muito o Estado promovendo muitos mecanismos de governabilidade de controle da classe trabalhadora e nas economias dominadas particularmente o Brasil vou falar do Brasil o que está acontecendo agora no Brasil veja que é interessante quando eles atacam a Previdência a Previdência ela faz parte de uma coisa chamada Seguridade Social então aqui nós não temos o Estado Estado Social como lá em cima nós temos o Estado da Seguridade Social se você pega a Seguridade Social que envolve a Seguridade Social saúde a própria Previdência mas você pega por exemplo a Previdência Rural o que é a Previdência Rural que esses economistas neoliberais é um absurdo aqueles esses caras que nunca contribuíram ter a Previdência esse cara que o velhinho lá do Nordeste lá do do sertão do Nordeste não ter contribuído para ter direito para a Previdência o problema é que aquele velhinho coitado ele recebe aqueles sei lá um salário mínimo menos mas a cidade inteira fica esperando o dia que chega aquelas esmolinhas ali do Estado porque aquilo ali que vai sustentar todas as famílias não é nem o velhinho que recebe oficialmente ele vai tudo para os filhos para a mulher que fazia as coisas o comércio o comércio fica mais movimentado então o problema da Seguridade Social eles estão exatamente destruindo a Seguridade Social agora o que tem diferente da Europa e dos Estados Unidos e do Japão também que acaba com o Estado Social é que aqui lá você tinha um pouco mais de gordura vamos dizer vamos dizer assim um pouco mais de margem para você administrar esse desmantelamento aqui você já desmantelou antes não é que a Seguridade Social que existe aí seja uma maravilha nunca existiu nunca existiu você não tem educação não tem saúde não sei o que só que agora chegou o último boletim nós escrevemos o relatório do Banco Mundial que foi publicado a semana passada para o Brasil feito a pedido do governo federal e tal e coordenado por aquele famigerado aquele sinistro Joaquim Levi que foi ministro da fazenda da Dilma verdadeiros monstros fizeram um documento e uma das coisas que eles falam primeiro privatizar a educação eles pegam a educação mas sem falar na Previdência que nós já estamos cansados desses argumentos que eles colocam ridículo de não sei o que eles pegam a saúde a saúde eles querem ali naquele documento está receitado o fim do SUS veja o SUS que acabamos de falar não é nenhuma maravilha mas eles querem privatizar completamente a medicina a medicina popular de atendimento à população a educação a pessoa pegou a pessoa pegou mais a receita desde privatizar as universidades dizendo que a universidade pública quem entra é só os ricos mentira mentira isso é uma forma de eles querem privatizar mas o pessoal pegou mais a universidade mas eles ali no documento o argumento deles é o seguinte não só entram os ricos na universidade pública porque eles podem fazer colégios médios bons os pobres não podem e aí os pobres não entram e eles entram agora o problema mas aí a solução então seria melhorar resolver o ensino básico eu particularmente José Martins quando eu fiz o meu grupo escolar era um melhor melhor o ginásio o colégio todo mundo queria o colégio público havia vestibular para entrar no colégio público porque era muito bom eles ao invés de resolver não no próprio documento eles vão dizer que o ensino básico precisa ser reformulado também e uma das receitas é diminuir o número de professores então concluindo esse desmonte da seguridade social leva imediatamente você está cortando não mais o ossinho que restava você está cortando não tem como você garantir a governabilidade depois disso e aí que vem evidentemente historicamente a gente conhece as rebeliões as iras iracundas que vem as iras iracundas e virão nós vamos dar o troco o troco é dado necessariamente não é como que ninguém vai ficar esperando morrer com as receitas do Joaquim Nevi e companheira é não esse documento do Banco Mundial é assim uma coisa para a gente pegar e ler e ver o horror que está colocado ali qualquer pessoa que se iluda com essa ideia de que estão terminando com os privilégios se ler o documento já vai ver o que realmente está em questão a gente já volta para o último bloco tá bom voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos e como dica de leitura do último bloco a gente oferece aí o livro do Adolfo Gilles que o Rampinelli até já falou ele escreveu esse livro chamado A Revolução Interrompida que é um livro é um marco na história da própria história do México que fala da Revolução Mexicana e é talvez o primeiro livro análise marxista da Revolução Mexicana então um livro realmente estupendo a gente tem aqui a edição em espanhol tem aqui na nossa biblioteca para quem quiser consultar gente então entramos aí no nosso último bloco falando o nosso tema hoje era isso América Latina vai virar um grande México pelo que eu pude ver aqui da nossa conversa e da possibilidade de rebelião por parte das gentes eu creio que talvez as populações organizadas possam mudar esse destino o que que tu me diz Rampinelli sem dúvida eu penso que a situação do México é uma situação muito complicada sob o ponto de vista geográfico a proximidade com os Estados Unidos complica a vida dele por causa da passagem do tráfico de drogas e aí vão se criar sempre esses grupos agora o grande problema é o subdesenvolvimento e a dependência e esses dois setores estão se aprofundando no México ou seja o negócio ia acabar com o capitalismo não existe solução se não se superar o capitalismo estava lendo um livro que se chama Os Narcos Gringos escrito por um jornalista de uma revista processo muito respeitável no México e hoje ele é correspondente em Washington então ele fazia uma entrevista com um produtor de maconha na Califórnia maconha controlada pela polícia em que o produtor dizia nós nos Estados Unidos somos historicamente dependentes da droga quem disser o contrário mente e portanto esse comércio vai continuar feche a fronteira não feche a fronteira vai continuar e claro junto com a droga nós temos aí a violência e com o capitalismo nós teremos cada vez mais violência se nós quisermos olhar um país onde a droga não representa nenhum problema é só olhar Cuba e superou o capitalismo e a droga não é mais problema para eles então eu não vejo solução para a América Latina com o aprofundamento do capitalismo que leva ao subdesenvolvimento e a dependência e o México nesse aspecto é uma chamada de atenção para todos nós isso que o Zé Martins colocava que ocorre no Brasil ocorre na Argentina são também situações muito complicadas então para superar esses problemas nós temos que pensar numa sociedade pós-capitalista e esses movimentos que nós temos hoje no Brasil tu crees que podem avançar que a gente tem visto muito o pessoal meio desarmado meio desmobilizado tende a crescer com certeza eu vi agora na televisão os gaúchos comemorando a conquista do Grêmio povo na rua aquele povo que está nas ruas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul hoje todos eles com raríssimas exceções serão afetados pela reforma da Previdência e por que que eles vão para a rua comemorar um título de futebol e não vão para a rua enfrentar o governo que vai tirar direitos deles aqui está faltando por parte dos movimentos de esquerda dos movimentos sociais chegar em todos esses setores veja você por exemplo como alguns partidos que tinham comunidades de base que atuavam na periferia saíram e vieram para a ordem e quem entrou no lugar deles? as igrejas reacionárias? então é preciso voltar sim porque esse povo eles têm grandes problemas só que o seguinte está faltando uma comunicação nossa do campo da esquerda das organizações com essa população porque no momento em que eles tomarem consciência disso nós teremos a ira iracunda e nós teremos o que? menos paz e mais rebelião mas para isso é necessário a conscientização e tu José Martins o que tu acha desse processo de mobilização no Brasil? o que eu acho é aquilo que eu coloquei logo no início o que tem de novo o que tem de novo em primeiro lugar esses capitalistas seja no México no Brasil ou na Argentina não vão ser mais capazes de se integrar ao comércio ao mercado mundial esse é o ponto e isso que nós temos que discutir esse é o ponto básico material inicial porque a partir dessa tese dessa afirmação vem tudo o resto isso é importante falar é que isso também as eleições do ano que vem com os candidatos que estão aí colocados falando em crescimento econômico então está descartado não eu acho esse plano de eleição já foi já é uma coisa superada da mesma forma que ditadura militar é uma coisa superada na América Latina e no Brasil em particular esse exército foi lá na Rocinha nem ordem na Rocinha eles conseguem colocar então não tem mais eleições eleições com debate da Marina com Temer com Lula com Bolsonaro com sabe isso isso já está superado isso é uma ilusão uma brincadeira de mau gosto bem que eles conseguem ainda ficar desviando mas não do povo o povo não está nem aí com eleição você conversa com qualquer pessoa não estou querendo saber de votar ninguém quer mais votar nada então não tem eleição não tem ditadura militar o que tem é uma crescente ingovernabilidade então os partidos tradicionais como PSDB toda aquela aquela plumagem deles né de burguesia esclarecida está todo desmantelado todo desmantelado o sistema político tradicional está todo destruído né e eles não tem o que colocar no lugar não tem não tem mais colaboracionistas não adianta chamar o Lula chamar o Stedder para dar governabilidade segurar a massa esses também já foram descartados pelo capital pelo capital não dá não são mais suficientes para garantir a governabilidade então esse é o ponto é o que eu falei a gente fala a gente faz análise mas entra por um ouvido e sai pelo outro e aí nesse entrar pelo ouvido e sair pelo outro as pessoas falam ah estamos perdidos não dá eu recebi lá do 13 de maio onde ontem eu convocatório para reunião de fim de ano uma choradeira dizendo ah a classe trabalhadora nunca esteve tão tão mal mas alguma vez a classe trabalhadora esteve bem a classe trabalhadora sempre esteve ferrada não mudar o grau de exploração da classe a classe trabalhadora ela ela está sempre esperando uma uma possibilidade de romper com esse estado totalitário de repressão de para ela ir para o pau e essa isso só acontece nos momentos de grandes crises econômicas isso é Marx o Marx dizia que uma verdadeira revolução só pode acontecer na esteira de uma crise econômica catastrófica e ele complementava e as duas coisas uma coisa tão certa quanto a outra e aí isso é ser materialista é ser Marx não é só ser marxista porque marxismo virou uma uma palavra totalmente indefinida isso é Marx é a primeira internacional é um princípio basilar do movimento operário proletário mundial então essa necessidade do estado capitalista se enfraquecer virar frangalhos eles não tem mais possibilidade de estabelecer governos estáveis mas aí você já tem uma situação econômica que está todo mundo comendo rato e gato como na Argentina em 2001 2002 a classe trabalhadora da grande Buenos Aires estava comendo gato comendo rato isso eu coloquei naquele meu livro os limites do irracional pegando uma reportagem da Pá da Doce não estou inventando nada então essa essa situação catástrofe econômica social e política abre a possibilidade é assim e para complementar inclusive justificar a minha tese que a burguesia brasileira mexicana e argentina do Macri não vão conseguir se safar e restabelecer condições econômicas de crescimento etc é aquilo que o Valdir falou o presidente dos Estados Unidos o governo norte-americano virou protecionista eles são nacionalistas agora por isso que estão massacrando o México eles querem destruir eles querem que a indústria norte-americana vá lá para dentro dos Estados Unidos saia saia de Sonora saia de lá vai montar lá no Alabama criar empregos lá vai fazer montadora maquiadora no Alabama então não tem mais aquela do imperialismo digamos ter uma certa uma certa um certo entendimento né entre dominados e dominados dominantes e dominados e aí você não tem saída mais e aí que vem a perspectiva e nós aqui no Brasil nós aqui temos pelo menos uma coisa a classe operária brasileira se modernizou muito nós temos uma classe operária muito bem educada atualmente apesar de todos colaboracionistas e todos pelegos e neopelegos tentando segurar de todos os dirigentes tentando segurar os movimentos no campo nós temos um movimento do campo muito bem preparado intelectualmente nós temos um movimento operário preparado muito bem intelectualmente e braços a gente sabe que não falta braço forte para a classe trabalhadora braço forte para o campesinato para se unir e fazer a verdadeira revolução muito bem a gente agradece a presença dos professores o nosso programa volta mais tarde com mais um tema quente aí pra vocês tá bom tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti